Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, depois de uma notícia muito boa que eu trouxe para vocês mais cedo de que o novo Zelda Tears of the Kingdom estaria rodando no EGNS, que é um emulador de Nintendo Switch para o Android, outro emulador veio dar a notícia para a gente de que encerrou as atividades. Sim, galera, o Skyline, um emulador gratuito que eu tenho muito a preço, gosto bastante, veio aí com a notícia de que eles encerraram as atividades e não vai ter mais nenhuma atualização. O motivo é porque a Nintendo entrou com a ação no site GitHub proibindo o dump de keys, mano. E para que os emuladores funcionem, eles precisam da prod key ali para que o emulador reconheça os jogos e tal. Isso não é só do Skyline, o EGNS... Nossa, eu estou até besta, se eu estou falando, eu estou... Mano, calma, calma, preciso respirar porque eu estou triste, galera. Esse emulador estava fazendo a alegria de muitas pessoas. Muita galera que não tem condições de comprar o Nintendo Switch estava conseguindo rodar os seus joguinhos, fechando os seus jogos pela primeira vez num celular Android. E agora, infelizmente, não vai poder, tá? Pelo menos no Skyline, que era o melhor e gratuito, não vai poder. Voltando ao assunto, a Nintendo, então, entrou lá com a ação, proibiram as prod keys. Os emuladores, para funcionarem, né, para reconhecer principalmente os novos lançamentos, vão precisar dessas chaves do Nintendo Switch e não vai poder mais. Com medo do processo, a equipe do Skyline encerrou as atividades e eu não duvido que outros emuladores, como o Yuzu e o Ryujinx, vão tomar o mesmo caminho e encerrar as atividades. Posso ser que apareça alguém aí, o Salvador da Pátria, como tinha o Skyline Purple, né? Eu acho que é uma equipe diferente da equipe que encerrou as atividades. Eu torço muito para que eles continuem o projeto, para que alguém resgate o projeto aí e dê continuidade. A gente já viu outros tipos de emuladores receber esse tipo de mudança de equipe, né? Como foi o Citra. O Citra, a gente tem o MMJ, tem o Oficial, tem algumas vertentes aí que saem. Mas é preocupante, galera, porque assim, a Nintendo Switch está chegando, eu acredito que no seu fim de vida aí, né? Acho que o Tears of the Kingdom seria o último grande lançamento. E as medidas que a Nintendo estão tomando agora, processando todo mundo, como foi o caso lá do cara que disponibilizou, que destravou o Switch e vendia os kitzinhos para a gente desbloquear, né? Tomou um processo, vai ter que pagar para a Nintendo para o resto da vida. A gente tem agora outras pessoas tomando processo, ela entrando com ações. Eu acredito que tudo isso que eles estão fazendo é preventivo para um próximo lançamento de console, ou Switch 2, ou um novo console. E para evitar que aconteça o que aconteceu no Nintendo Switch, que eu acredito que foi o videogame mais pirateado, e não só mais pirateado, mas um videogame de última geração, galera. No ano que ele foi lançado, ele já foi desbloqueado. Então, eu acho que a Nintendo deva estar limpando toda a área para aí sim lançar um novo console. E agora a galera que realiza aí emulação, desbloqueio e tal, vai tomar um pouco mais de cuidado, porque ela está vindo, passando a foice mesmo. Está preocupante para a galera aí. Felizmente, é uma notícia triste para quem joga no emulador aí, quem gostava do emulador, que vinha recebendo várias atualizações, estava rodando jogos bem bacanas já, tinha a galera fechando os Pokémon tudo aí no Skyline, tinha várias atualizações legais. E, cara, agora já eras. Agora é ver o que vai acontecer daí. Por enquanto, o Yuzu e o Hujink ainda estão firmes, nada de novo, o EGNS lançou a atualização hoje, 4.1.5. Então, vai todo mundo debandar para este. O EGNS é chinês e ele está nem aí, mano. O EGNS, ele é meio, sei lá, melhor naquista. Então, eu acho que ele ainda vai se manter, até porque ele ganha muito dinheiro, né? O EGNS gira em torno de dinheiro. Embora a gente já tenha arrumado um jeitinho de jogar de graça aí, mas o EGNS, ele ganha dinheiro. Ele foi um emulador criado para ganhar dinheiro. Os outros não, os outros são só mesmo para ajudar a comunidade aí que não tinha condição de jogar e estavam jogando nos celulares. Mas é isso, mano. Novidades que foram saindo, eu vou passando para vocês. Vou postar esse vídeo nos grupos de Nintendo Switch. Provavelmente, a galera que defende aí a Nintendo com unhas e dentes deve estar comemorando. Vai ser uma oferta nos grupos. A galera que curte Skyline vai chorar. Eu vou ficar bem triste. Depois eu vou lá no grupo do Telegram trocar uma ideia com a galera e mandar um salve para o Danilo, que sempre me ajudou aí com as atualizações do Skyline. É um momento triste, galera. É um momento que não é legal não, mano. Mas, enfim, né? Espero que a Nintendo... A Nintendo, daqui a pouco, eu não duvido que ela venha em cima dos youtubers que fazem conteúdo desse tipo que eu faço para vocês. Quem sabe até meu canal caia também. Enfim, mano. Não é que todo mundo desesperado. Ah, Nintendo. Mas, enfim, galera, é isso. Então, era só notícia para vocês mesmos. Eu não vou ficar entrando muito, aprofundando no porquê, do porquê. Enfim, essa é a notícia. A Nintendo foi lá, proibiu as case. Os emuladores estão com medo de tomar processo porque pode ser processo que envolva dinheiro aí, essas coisas. E, mano, a Nintendo não dá massagem para ninguém, não, cara. Ela arranca suas calças e deixa você limpo. Você mexeu com a Nintendo, é o pior vespeiro que você pode mexer. É a Nintendo. Mas, enfim, eu vou ficando por aqui. Então, galera, me despedi de vocês. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Novidades eu trago para vocês. Fui.